E olha, falando aí, chegou na hora de falar de carro. O nosso carro aqui está sempre em alta no quadro, na oficina, que está fazendo um sucesso danado em toda a região. Todo mundo sugerindo temas para a nossa reportagem, querendo saber mais sobre o carro. E claro, a nossa especialista, que sabe tudo, 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 é a Jéssica Taboas e divide com a gente. Oi, gente, tudo bem? O assunto de hoje é a bateria. Já parou para pensar que sem ela o carro nem liga? Ela é o ponto de partida de todos os carros. Afinal, gera energia elétrica para o motor. E aí, com uma reação química, faz com que o veículo e outros acessórios liguem. Mas ela não dura para sempre. Na hora que você for revisar o veículo, é sempre bom ficar esperto, porque em volta dela tem outras peças que precisam de um checar. Além da bateria, é importante estar fazendo a revisão de outros itens, outros componentes do sistema elétrico do veículo, como o alternador, motor de partida, o regulador de voltagem, cabos terminais e os fios também. É o alternador que fornece carga para a bateria. Ou seja, enquanto o carro estiver andando, em deslocamento, em movimento, o motor funcionando, é o alternador que fornece energia elétrica para esse veículo. Uma das curiosidades da bateria é que ela é feita de chumbo. Por isso, precisa ser reciclada, para não poluir o meio ambiente e trazer vários problemas de saúde para todo mundo. Por isso, quando ela não tiver mais utilidade, é só deixá-la no estabelecimento onde você comprou a nova. Antigamente, com certeza, você ou seus pais e até avós ouviam dizer que a bateria durava uns 5 anos, né? Mas hoje, com esse tanto de acessórios elétricos que tem dentro do carro e que a gente usa muito, como o rádio, a buzina, o alarme, as travas, enfim, o prazo de vida útil da bateria vai de 2 a 3 anos no máximo. Então, nesse tempo, guarde dinheiro para depois fazer a troca. Mas se você estiver aí pensando em como vai saber que a bateria está desgastada ou algum problema, fique tranquilo. Quando alguma coisa está errada, há sempre um sinal. Um exemplo disso é na hora da partida do veículo. O ideal é que a partida não dure mais que 5 segundos. Outra coisa importante é que quando o seu carro tiver uma dificuldade na hora da partida, que a cada partida que você quiser e o carro não pegar, você espere um tempo médio aí de uns 20 segundos, certo? Para estar fazendo a partida do veículo. Assim que ele pegar, é importante procurar um especialista. E se agora, nessa época do ano, que é mais fria que as outras, você sofre toda manhã, assim como muita gente porque o carro não liga, fique ciente de que dar tranco nele não vai resolver. Pelo contrário, só vai prejudicar ainda mais o seu veículo. Eu tento evitar, mas tem momentos que, às vezes, o carro deixa na mão e a gente precisa, né? O ideal é que, de forma alguma, você dê trancos no veículo. O ideal é pegar um outro veículo, algum motorista que esteja transitando, e faça uma transferência de carga neste momento. A partir do momento que o carro voltar a funcionar, procure um especialista para ele fazer um check-up para ver se está tudo ok com o seu veículo. Uma dica importante para esses dias frios. Muita gente acha que, quando o veículo tem dificuldade em funcionar nos dias frios, a culpa é sempre da bateria. E não é isso, não. O importante, quando o veículo estiver abastecido somente com etanol, com álcool vendido nos postos hoje, é importante estar olhando sempre o reservatório de gasolina. Ele precisa de um pouco, sempre de um pouco de combustível, sempre estar abastecido, para que o carro funcione de uma maneira correta, principalmente na hora da partida. Vai me prometer que vai seguir certinho essas dicas, né? Porque assim você vai economizar tempo e mais ou menos 400 reais, que é o valor de uma bateria nova. O Na Oficina de hoje vai ficando por aqui. Continue nos assistindo toda quinta-feira aqui no SBT Interior, primeira edição. E também lá na web, no sbtinterior.com. Semana que vem eu estou de volta, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro.